Humberto, eu vou de toda a tua cintura ali pra cima. Eu ou ela? Tá? Você e meia. Eu? Tá. Deixa a moto aqui que fica melhor, né? Tá bom. Tranquilo. Sem óculos, viu? Pode afastar um pouquinho. É, afasta um pouquinho pra não virar. Relaxa só um pouco a pose. Aí, foi mal. Desculpa. Joia. Já é, Humberto. Relaxado, isso. Show de bola. Isso, isso. Melhor. Melhor. Abaixa pouquinho a coisa do queixo, Humberto. É, mais um pouquinho de nada. Aí, cara. Perfeito. Tá ótimo. Sério mesmo, tá muito parecido com o Sean Connery. Eu vou te mostrar esse anúncio da Louis Vuitton. Chegou, né? Tá ótimo. É o americano que fala. Tá ótimo. É o americano que fala. Eu vou te falar com o Sean Connery. Vamos lá. Sim. Tá ótimo. Tá ótimo. Tchau.